Olá pessoal, olá Zequinhas, eu sou a Thalita, sua filósofa de plantão, esse é o canal Filosofias Aleatórias e este é o diário estoico onde eu trago um pensamento de algum filósofo estoico e a gente vai aqui refletir sobre, discorrer, sobre trazer exemplos e entender como que a gente traz essa teoria estoica para a nossa vida que o importante é a gente praticar, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as sete funções da mente segundo os filósofos estoicos. Então, vamos lá! Hoje temos uma citação de Epíteto, um dos pais aí da filosofia estoica. Ele vai trazer para a gente o seguinte recado. O trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento. O que pode, então, comprometer e impedir o funcionamento apropriado da mente? Nada, se não as decisões deturpadas, tomadas por ela própria. Gente, o Caibalion tem aqui uma playlist e voltamos com a discussão do livro do Caibalion. E o Caibalion, a filosofia do Antigo Egito, a filosofia hermética, ela vem com uma das premissas dela é que o universo é mental. Ou seja, tudo parte da nossa mente. Tudo que a gente conhece, desconhece, que a gente acredita, desacredita, tudo que a gente quer, enfim, tudo que a gente cocria, tudo que nos acontece, a maneira que a gente observa a vida, tudo isso é mental. E se a gente for pensar, até falando mais biologicamente, a gente entende o mundo porque a gente tem uma consciência desse mundo. E a partir das nossas vivências, a partir dos nossos estudos, das nossas experiências, a gente vai criar a maneira que a gente enxerga o mundo. A maneira que a gente enxerga o mundo tem a ver com tudo que a gente viveu, aprendeu, absorveu e conectou. Quando a gente fala de mudar o padrão de alguma coisa, prestar atenção nas crenças, ressignificar a crença, alterar a crença. Quando a gente fala de exercício de PNL, ancoragem, trago, já trouxe muitos vídeos aqui falando de ancoragem. Quando a gente fala de refletir sobre as sombras psicológicas que a gente tem, refletir sobre os nossos traumas. Gente, tudo isso é um trabalho mental. É um trabalho que parte da mente, a gente pode até usar os sentimentos. Às vezes, inclusive, a gente usa o sentimento de depois passa para o racional. Às vezes é o racional e depois vem para o sentimento. A medicina ainda não chegou num consenso. Se o negócio começa na mente, vai para o sentimento. Se começa no sentimento, na emoção e vai para a mente, vai para o consciente. Independente, são coisas que estão relacionadas. Quando a gente fala de procurar uma terapia, procurar uma orientação profissional, procurar uma orientação filosófica. O que a gente está buscando? A gente está buscando compreender melhor os caminhos da nossa mente, os caminhos do nosso simbólico. Por que a gente toma certas atitudes e não outras? Por que a gente não consegue mudar? Por que a gente não consegue ser de outra maneira? Esses profissionais vão ajudar a gente a, na verdade, organizar o que a gente já sabe. E o que a gente já sabe está na nossa mente. Quando a gente fala de cocriação, as literaturas que falam de cocriação, elas vão falar em primeiro lugar da mente, do consciente. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental. Arrumar, ter ferramentas aí à disposição para quando a gente precisar, precisar quando acontecer alguma situação chata na nossa vida e dar uma desorganizada ali no nosso mental. A gente consegue se orientar, a gente consegue se reorganizar com essas ferramentas. Aqui nessa playlist do diário estoico, o que mais tem é ferramenta. Porque a filosofia estoica, ela foi formatada para ser uma ferramenta prática que qualquer pessoa poderia, depois de aprender, usar por si só. Para que a pessoa se torne autônoma. Para que a pessoa entenda sobre a autorresponsabilidade dela. É claro que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes a gente não consegue iniciar. Ou às vezes tem um problema muito complexo para a gente resolver. E a gente precisa de ajuda. Da mesma maneira que às vezes a gente tem uma casa gigantesca para pintar. E a gente precisa de ajuda. Então, os autores vão decompor todas essas sete funções. Então, vamos entender um pouquinho de cada uma dessas funções da mente. Porque quando a gente entende as funções da mente, a gente consegue refletir para compreender. Será que minha mente está trabalhando dessa maneira? Será que eu estou cumprindo essas funções? Será que eu estou fazendo realmente o que deve ser feito? E isso, gente, são ferramentas para a gente se orientar, para a gente se organizar, para a gente se equilibrar. Tá? Então, vamos lá. O primeiro é exercício de escolha. Fazer e pensar corretamente. Preciso escolher o que eu vou fazer, da maneira que eu vou fazer. Eu preciso escolher, eu preciso perceber se aquilo, se eu realmente preciso fazer aquilo, se aquilo realmente está nas minhas mãos, se aquilo realmente está ao meu alcance, se eu posso mudar alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa, se eu realmente sou responsável por alguma coisa, se eu sou responsável, qual que é a minha parte dessa responsabilidade e o que eu vou fazer a partir dali. Fazer e pensar corretamente. A gente precisa ponderar as coisas, refletir sobre as coisas, para não tomar qualquer tipo de atitude, de qualquer maneira, para depois ficar choramingando pelos cantos. Recusa, né? O exercício da recusa. Recusa do quê? Da tentação. E a tentação, gente, ela não é só aquela, aquele um bombom a mais que não estava no papelzinho da nutricionista. Essa recusa não é só a recusa do fast food. Essa recusa da tentação é qualquer coisa que vá desviar você de você mesmo. Às vezes é muito tentador a gente escolher o caminho do outro. Às vezes é mais fácil ir pelo caminho do outro, ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, mas nem tão moral. Hoje aí está uma coisa de jogo de tigrinho, que está, enfim, pegando dinheiro aí de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, quem divulga isso ganha muito dinheiro. Será que uma oportunidade dessa chega na sua DM? Você vai falar, não? Tentação, né? A gente está em tentação o tempo inteiro, gente. Aqueles 10 minutos que eu escolho dormir a mais de manhã, é uma tentação. Às vezes a gente cai na tentação de dormir mais 10 minutinhos e a hora que a gente vê a gente está atrasado uma hora. E muitas vezes a tentação é, poxa, vou fazer o certo, mas o certo não é tão agradável assim. É uma tentação. Aí sim é uma tentação eu fazer o errado. Porque o errado vai ser mais confortável. Talvez naquele momento e depois. Exercício do anseio. Anseio por quê? Anseio por ser melhor. Os estoicos, eles têm uma dessas premissas, que é sempre tentar atingir o seu melhor. E a gente tem uma ideia também que já está um pouco embaçada por causa das redes sociais, que é o ser melhor é ser rico. Então, se eu não sou rico, eu não sou melhor. Eu não me tornei melhor. Ser melhor é ter muito poder. Se eu não tenho muito poder, eu não me tornei melhor. Eu fracassei. Não, gente. Esse ansiar por ser melhor é ansiar por ser melhor que a gente mesmo. Então, a Thalita de hoje, ela tenta ao máximo, ela anseia ao máximo ser melhor que a Thalita de ontem. Que não recusou a tentação, que caiu na tentação. A Thalita de ontem caiu em alguma tentação. Às vezes, caiu na tentação da raiva, da falta de paciência, da falta de resiliência. Aí, hoje, eu tento ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E eu tento fazer um pouquinho diferente do que eu fiz ontem. Então, eu tento ser um pouco mais resiliente. Eu tento ser um pouco mais paciente. Eu tento ter menos raiva. Ou eu tento usar a raiva de uma maneira mais produtiva. Mas dentro do meu limite e não do limite de uma pessoa que eu tô vendo na internet, que eu nem sei se aquilo que ela tá falando pra mim é de verdade. Porque o que mais tem na internet é a gente fingindo que não é. E a gente acreditando. E a gente se colocando pra baixo, porque a gente tá se comparando com personagens que não existem. Que são irreais, inatingíveis. Porque não são reais. Repulsa. Repulsa de quê? O que a gente repele? O que o filósofo repele? Negatividade, más influências, as coisas que não são verdade, as coisas que não são reais. Quem que eu sigo no YouTube? Quem que eu sigo nas redes sociais? Quem são essas influências? Quem são as pessoas que eu divido o meu final de semana, o meu tempo de lazer? O que que essas pessoas estão trazendo pra mim? Elas são boas influências? Elas me ajudam a ser melhor? Ou elas me puxam pra baixo? Essas pessoas estão sempre pra baixo? Estão sempre fofocando, falando mal dos outros? Colocando os outros pra baixo? Invejando, com raiva? Ou essas pessoas são positivas, estão tentando fazer o melhor, estão tentando se construir, se reconstruir, etc. O ambiente que a gente tá é muito importante. A gente é extremamente influenciado pelo ambiente. Extremamente influenciado pelo ambiente. Você tá dentro de um elevador cheio de gente. Começa todo mundo a olhar pra cima, você vai olhar pra cima. é sobre isso. Então, é melhor a gente estar do lado de pessoas que estão querendo ser melhor, que estão fazendo projetos bacanas, que estudam, que trabalham, que tentam ser dignas, éticas, que tem o mesmo tipo de pensamento que eu, no sentido, assim, ah, são pessoas críticas, são pessoas que gostam de debater, mas também que não ficam pegando a coisa, levando a coisa pro pessoal toda hora. Preparação. Preparação para o que nos espera ou para o que quer que possa acontecer. Sêneca já dizia que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Quando a preparação encontra a oportunidade. Que horas que eu começo a me preparar? Desde já eu estou me preparando. Quando, por exemplo, você segue esse canal, assiste os vídeos, reflete comigo, faz a sua auto-reflexão, faz a sua auto-avaliação, se responsabiliza, pratica os exercícios, você está se preparando. É assim que a gente se prepara. Entendendo sobre a nossa mente, sobre o nosso consciente, sobre o nosso inconsciente, como que funciona essa relação, emoções, sentimentos, traumas. Quanto mais a gente entende como funciona o ser humano, como que a gente chega onde a gente chega, por que que cada um chega onde chega, por que que eu tenho certos tipos de gatilho, por que que, entendeu? Eu estou me preparando. Quando acontecer uma situação boa ou ruim, porque às vezes acontece uma situação boa e eu não tenho, sei lá, autoestima para abraçar a oportunidade. Então, a gente vai se preparando para que quando as coisas boas acontecerem, a gente está lá, firme e forte para receber e curtir, né gente? Objetivo. Nosso princípio orientador e prioridade máxima. Qual é o seu objetivo? Para onde você está indo? Ou você só está vivendo sem saber onde você vai chegar? Quer dizer, um destino final é o mesmo para todo mundo. Vai todo mundo morrer, é a única certeza que a gente tem. O nosso objetivo final é chegar lá, certo? Mas, o que que a gente, quais são os objetivos que a gente vai arrumando para viver este processo? Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não pode ficar sentado esperando, não, né gente? a gente vai arrumar outros objetivos e aí cabe da gente se conhecer, se entender e ver quais são as coisas que me trazem energia produtiva, que me tiram da cama. O que que é esse objetivo? Gente, não precisa ser grandes objetivos. Ah, eu vou começar a faculdade de medicina. calma, calma, né? Às vezes são coisas, é isso, ah, eu quero ler mais, então o meu objetivo hoje em dia é tentar ler mais. Então, todo dia eu tento ali arrumar um pedacinho de tempo, eu fico ali na livraria online, escolhendo os livros, vendo os livros que se adaptam a mim, vendo os livros que se conectam com os que eu já li, enfim, cada um tem o seu objetivo. Ah, meu objetivo é malhar e ganhar massa muscular. Então, eu vou ver dieta, eu vou ver os exercícios que é melhor pra mim, eu vou ver os alimentos que vão me ajudar, eu vou ver que horas que eu tenho que dormir, que horas que eu tenho que acordar, enfim, qual é o meu objetivo? E assim, a vida é feita de vários mini objetivos e às vezes um objetivo mais direcional. ah, eu estou, meu objetivo é comprar a minha casa. Poxa, mas é isso, até eu comprar a casa, o que você vai fazer até lá? Ah, eu quero também ter um emprego melhor, eu quero mudar a decoração da minha casa, porque enquanto isso eu tô morando aqui, então eu quero pintar essa casa que eu tô morando, eu quero, enfim, quero fazer uma viagem, quero fazer um curso, quero aprender uma nova língua, quero aprender uma dança. Objetivo, muito importante, independente, gente, aí o objetivo é seu. Claro, contanto que esse objetivo não vai estragar a vida de ninguém. Consentimento, estar livre de engano quanto ao que está dentro ou fora do nosso controle e se sentir pronto para aceitar o último. Com o sentimento, às vezes o o estoico vai trazer isso como um sentimento de gratidão, um consentimento no sentido de entender que às vezes as coisas são como são. todo mundo já passou por um momento da vida que você teve que aceitar as coisas do jeito que as coisas eram. Você teve que aceitar querendo ou não que a situação era aquela. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente perdeu, às vezes a gente tem que aceitar que é a gente que tem que ir embora, às vezes a gente tem que aceitar N coisas que a gente não está preparado, enfim, gente, e que a gente simplesmente tem que aceitar. Não tem o que fazer, não tem para onde correr, não tem como voltar no tempo, não está nas minhas mãos fazer nada, não há nada o que fazer. Por mais que eu tenha boa vontade, não tem o que fazer. só que aquilo vai trazer alguma lição, algum aprendizado, gente, a vida é isso, a vida é aprendizado, estamos aqui para aprender as coisas. Vai vir uma, aquilo vai te deixar mais forte, vai te trazer um insight, aí cabe a você encontrar a lição daquilo, encontrar a gratidão daquilo ter acontecido. Perdi algo, poxa, talvez tenha sido um livramento, não está nas minhas mãos, fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance para não perder, perdi, poxa, não era para ser meu. Então, melhor que foi embora, porque às vezes se ficasse aqui, ia me trazer prejuízo, ia me dar trabalho. É para isso que serve a nossa mente, devemos nos assegurar de que é isso que ela faz e ver tudo o mais como transtorno ou deturpação. Muitas vezes, o embaçado da vida é a gente que está com o vidro embaçado. Não é a vida que está embaçada, entendeu? É só a lente que a gente está olhando a vida que está embaçada. E só cabe a nós limpar a lente, porque se só a minha lente está embaçada, eu vou conversar com a outra pessoa, a outra pessoa falar assim, ah, não, para mim está tudo certo. Mas, vamos lá, mas o meu está embaçado. Por que o seu não está embaçado? O meu está embaçado. Poxa, sim, então ela não pode fazer nada porque a lente é minha, eu que tenho que limpar, eu que tenho que arrumar uma maneira de desembaçar aquilo, eu que vou ter que dar meus pulos, porque é a minha lente que está embaçada. A outra pessoa pode me ajudar, pode me orientar, pode falar, você pode ir lá no fulano, eles desembaçam lentes, você pode fazer isso, pode ter empatia, mas assim, quem tem que resolver sou eu. Entendeu? É tipo tirar a carta de motorista, tirar a carta de moto, é você que tem que ir, você não pode terceirizar certas coisas, a sua mente, você não pode terceirizar, até porque a sua mente é a coisa mais importante que você tem, ela que te orienta, ela que te rege, ela que vai fazer você sair de situações ruins, situações tóxicas, essa é a nossa autorresponsabilidade, entender essas funções e pô-las em prática, pô-las, tá certo? Enfim, colocá-las em prática. E você pode começar assistindo esta playlist do Diário Estoico. Gente, apoia esse canal, tem apoia-se, tem membros aqui do YouTube, tem curso sobre estoicismo completíssimo, assim, feito com coração, tem e-book, tem pix, essas são as maneiras de você ajudar com dinheiro pra manutenção do canal, preciso comprar uma câmera nova, enfim, livro, tempo, dedicação, não consigo apoiar financeiramente, então curte, comente, que essa também é de graça e é rapidinho e você me ajuda a manter esse canal de reflexão ativo e para todos, tá bom? Gente, um grande beijo, tchau!